Onde está o meu dinheiro, Josh? Venceu hoje cedo. Oi, Sr. Andrews. Aqui. Aqui está. E cadê o resto? Aqui tem 150 a menos. Eu sei. Me desculpe, mas os negócios estão bem devagar ultimamente. Eu só preciso de mais uns dias para juntar o dinheiro. E aí... Eu não quero ouvir desculpas. Você tem 24 horas. Ou será despejado. Entendeu? Por favor, Sr. Eu moro aqui há 20 anos. Sem o meu lar, para onde eu vou? Eu não tenho para onde ir. As coisas estão difíceis para todo mundo hoje em dia. E todos temos que ajudar uns aos outros. A enfrentá-las. Isso não é problema meu. 24 horas, Josh. Ou então sai. Aviso de 24 horas para pagamento ou saída imediata. O jantar parece que está ótimo, mana. Você sempre se supera. Oi, Tio Rick. Oi. Uau. Quanta comida. Mas eu achei que a gente não podia comprar muita coisa, mãe. Por que não se senta, meu bem? Espera. Como assim? Estão com problemas financeiros? Marta, está tudo bem? Eu não queria comentar isso com você, mas... Eu perdi o meu emprego faz alguns meses. E eu estou tendo muita dificuldade para achar trabalho. Por que não me contou? Você é minha irmã. Eu teria que te ajudar. Eu fiquei com vergonha. Eu quase tive que cancelar o jantar de hoje, por quê? Eu nem tinha dinheiro para fazer a compra. Bem... Não precisa se envergonhar, ok? Espera. Então como você comprou essas coisas? Bom. Foi um homem muito bondoso que me ajudou. Sabe... Desde que eu fui demitida, as coisas têm sido muito difíceis. Alguns dias... Eu nem sei se vou conseguir colocar comida na mesa para Mickey e eu. Hoje de manhã, quando eu fui comprar as coisas para o jantar, eu fiquei lá envergonhada. Quando eu percebi... que eu não tinha dinheiro o suficiente. Eu devolvi as coisas e saí de lá. E foi aí... que o bondoso dono da loja decidiu me ajudar. E me deu essas coisas... de graça. Consegue entender? Se não fosse por aquele homem bondoso, esse jantar nunca seria possível. Uau! Isso é incrível! Que ser maravilhoso! Gostaria de conhecê-lo. E sabe... cumprimentá-lo. Mas você pode! Porque eu convidei ele para vir jantar. É como forma de agradecimento. Deve ser ele! Oi! Oi! Pode entrar. Esse é o senhor gentil de quem eu te falei. Muito obrigado por ajudar a minha irmãzinha. Josh? O que está fazendo aqui? Senhor Andrews, eu... Vocês dois se conhecem? Sim. Ele é... Ele é um dos meus inquilinos. Foi você quem deu as compras para ela? É. Mas por quê? Você também está com problemas. Bom... Eu posso não ter muito, mas... Eu sei bem como é ter dificuldades. Então... Eu só queria ajudar. Muito obrigado por ajudar a minha irmãzinha. Eu... Me sinto mal pela forma que te tratei mais cedo. Ah, tudo bem. Eu... Eu entendo. Olha... Não se preocupe com o aluguel desse mês, tá bom? É por minha conta. Ah, meu Deus. É mesmo? É. Porque agora eu entendo que... As coisas estão difíceis para todos. E se vamos passar por isso, Temos que nos ajudar. Muito obrigado. Agora vamos comer enquanto a comida está quentinha. Eu concordo. Pode se sentar. Eu concordo com a comida. Amém.